Já está em funcionamento o site do Banco Central para que pessoas e empresas possam consultar se tem valores esquecidos em instituições financeiras. O sistema pode ser acessado no endereço valoresareceber.bcb.gov.br. Neste primeiro momento, a população vai consultar apenas se há ou não recursos disponíveis. Caso a pessoa tenha algo a receber, terá acesso a uma data e uma faixa de horário para solicitar o resgate do saldo existente. O Banco Central informou também que quem não tiver valores a receber nesta etapa das consultas pode, eventualmente, ter nas próximas fases do sistema. Isso ocorre porque dos R$ 8 bilhões que os bancos têm a devolver, foram abertas, inicialmente, consultas a metade do valor.